E aí galera, bem-vindo a Dungeon, eu sou o Márcio e bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu trago mais uma modificação aqui pra vocês e um jeito fácil de transformar brinquedos em miniaturas incríveis. Então se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva, tem vídeo novo toda sexta-feira, assim você não perde os vídeos novos e me ajuda aqui a continuar com o canal e continuar crescendo. E se você não viu ainda, hoje é o penúltimo vídeo do ano, o que significa que tá quase acabando o tempo pra você aproveitar as promoções na nossa lojinha na Shopee. E sim, assim que o ano virá, o nosso catálogo vai ser todo reformado e provavelmente a maioria dos produtos que estão lá vão ser tirados e vão estar fora do catálogo. Então se você não quer perder uma chance de conseguir uma miniatura feita à mão, com um preço de desconto ainda, não perca tempo, dá uma olhada aí no link na descrição e se dê esse presente aí de Natal. Vamos falar um pouco sobre os projetos de hoje e no vídeo de hoje eu resolvi fazer alguns animais antropomórticos. Basicamente, pegar partes de animais e combinar com partes de guerreirinhos humanos pra fazer ali beastfolks, raças animalescas, como é o caso no D&D, por exemplo, do Tabaxi, do Turtle e várias outras raças. Tem aí, não só no D&D, mas em vários universos. Então, eu comecei aqui separando um saco de animais e eu vou escolher aqui alguns que eu acho que não estejam muito legais pra fazer outras coisas e usar as partes deles pra fazer esses guerreiros animais aqui. Então aqui tem um hipopótamo, que até tem uma escala bacana, mas acho que ele vai servir. Tem um elefante aqui, talvez eu use ele, mas eu tenho um outro elefante ali que também seja melhor, um rinoceronte que provavelmente eu vou usar também. Aqui, ó, esse elefante aqui talvez seja melhor porque ele tem umas proporções bem esquisitas. Esse aqui eu não vou usar porque eu gosto dessa escultura, eu gosto dessas asas. Aqui tem outro daqueles hipopótamos, mas eu não vou fazer muito repetido não, vou fazer só um de cada. Tem um leão aqui, bom, vou dar uma analisada aqui e vou separar alguns. E depois de separar os que eu quero modificar, começou o ar do processo de decapitação dessas miniaturas aqui, porque elas são feitas com um plástico bem duro. E aqui o que eu fiz foi usar aqui um alicate de cortar fio, de cortar metal, pra abrir um pouco aqui o plástico. Mas depois eu tive que pegar aqui o estilete e ir fazendo com bastante calma e bastante atrito pra não correr nenhum risco. Eventualmente eu consegui cortar todos eles aqui e eu decidi utilizar 10, fazer 10 miniaturas diferentes de animais antropomórficos. A próxima etapa é conseguir o corpo desses bichos. Então eu separei todos os guerreiros aqui, todas as miniaturas de soldado que eu tenho pra transformar. Essas miniaturas aqui são fora de escala, elas são quase o dobro da escala normal do D&D. Mas isso é legal porque eu quero que esses animais antropomórficos sejam grandes, sejam quase que criaturas larges. E aqui tem os indiozinhos, tem aqui os miniaturas de Thor e tem algumas miniaturas no estilo medieval. Eu vou pegar aqui várias delas e vou pegar e testar com a cabeça dos animais e ver qual fica mais interessante. E depois de alguns testes eu decidi ficar com essas combinações aqui. No futuro talvez eu mude algumas dessas combinações, mas por enquanto são elas que eu vou manter. E depois de mais um árduo round de decapitações, que de novo deram bastante trabalho por causa desse plástico duro. Tava na hora de colocar cada cabeça em seu devido lugar. E pra isso eu usei várias colas diferentes, mas na maioria delas eu usei super cola. E pra dar uma fixação melhor eu usei também um pouco de bicarbonato de sódio em alguns lugares. E assim que as cabeças estiverem no seu lugar, vou começar agora a trabalhar em cada um deles individualmente. Começando pelo Homem Camelo, eu escolhi aqui um guerreirinho com um estilo meio Oriente Médio e coloquei aqui também as corcovas. Vou usar ali um pouco de massa de biscuit entre o pescoço e a corcova pra gerar um volume e deixar tudo mais ou menos unificado, tudo mais ou menos no mesmo patamar. E depois eu vou cobrir toda essa parte de trás com uma capa, já que pra reesculpir a roupa por cima das corcovas aqui ia ficar bem difícil. Eu vou colocar essa capa cobrindo toda a parte ali que eu modifiquei e ela vai servir pra cobrir as emendas da miniatura. O próximo é o lobo e como eu decidi fazer ele um lanceiro, eu não tive muito trabalho de escultura. Na realidade eu só usei aquele alicate pra tirar a parte de dentro aqui da cabeça, ou seja, eu não decapitei essa miniatura aqui, eu só tirei a parte de dentro. E depois com o mesmo alicate eu dei uma ajeitada ali no focinho do lobo pra fazer ele sair ali da parte da armadura. Com a própria cola de silicone aqui pra fixar, a emenda onde as partes se juntam já fica coberta também. O próximo é o nosso tigre que eu coloquei aqui num corpo de arqueiro e pra fazer a emenda dele eu utilizei duas camadas de biscuit. A primeira é pra cobrir os buracos e também cobrir a cola. E na segunda eu vim fazendo aqui uma texturização principalmente na emenda e isso já é o suficiente pra ir pra próxima. Próxima é essa que é o rinoceronte com essa armadura e estilo mais greco-romano. O rinoceronte passou por um processo bem parecido também, né, com duas camadas, uma pra cobrir e a outra pra texturizar, com a diferença de que a camada de cobertura aqui dele eu tive que pôr um pouco mais pra fazer o volume da cabeça. Mas fora isso, o processo foi bem parecido aqui, uma camada de volume, uma segunda camada de texturização e o rinoceronte também já tá pronto. O próximo é esse mangusto que eu decidi fazer aqui no corpo de um xamã, um feiticeiro, alguma coisa assim. Na realidade ele tem um estilo aqui de guerreiro africano, mas como a arma dele não tava muito legal na miniatura original, eu decidi transformar mesmo num xamã. Coloquei aqui uma camada pra fazer o volume e uma segunda camadinha aqui pra fazer a texturização, texturização de pelo que eu fiz aqui usando uma ferramenta de dentista. Com a texturização feita, tanto na parte da cabeça quanto aqui na parte do rabo, eu decidi preparar aqui o cajado dele. Pra isso eu usei um arame que eu envolvi com a massa de biscuit pra dar volume e textura e também vou usar aqui uma caveirinha de biscuit que eu já fiz já tem algum tempo. Depois que o cajado ficou pronto, eu só prendi aqui, colei com a super cola e depois esculpi uma mão por cima e o mangusto aqui já tá pronto. Pra raposa, que é o nosso próximo animal aqui, eu também peguei uma miniatura de corpo com estilo meio greco-romano e também coloquei uma capa aqui pra cobrir as principais emendas, tanto do rabo quanto do pescoço. Eu também usei um pouco de massa pra cobrir ali uma falha no escudo e pra fazer ali um contorno da capa no pescoço. Por fim, como a arma dela, eu escolhi um pilum, que é uma lança de arremesso do Império Romano e que eu acho que combina bem legal com a ideia toda dessa miniatura. Então eu esculpi aqui um pilum e adicionei na mão aqui dela, usando super cola e massa de biscuit, tal qual eu fiz com o cajado do boneco anterior. O próximo é o nosso elefante e eu também tive que usar um pouco de massa aqui pra cobrir a parte de trás da cabeça dele, mas nada que desse tanto trabalho quanto nos outros. O que deu mais trabalho nele foi esculpir a arma, já que eu decidi que como ele é um elefante e elefantes normalmente são fortes, eu iria esculpir pra ele como arma principal uma Zweihander, uma arma de duas mãos, uma espada de duas mãos germânica, mas que como ele é tão forte, ele consegue usar com uma mão só. E eu gostei bastante da escultura dessa Zweihander, é uma espada que eu acho muito legal e a escultura também ficou muito legal. Entramos na reta final agora com o Rei da Selva e pra isso eu vou fazer aqui nele uma Juba. Eu escolhi aqui um corpo com uma pegada meio anglicana e não só isso, como eu também pretendo na hora da pintura fazer uma certa referência ao primeiro filme das Crônicas de Narnia na Escolha das Cores. Pra esculpir a Juba eu usei a mesma ferramenta de dentista que eu usei pra esculpir o resto dos pelos dos outros animais e o resultado aqui dá pra ver que ficou bem interessante. Nosso penúltimo Homem Fera é o Urso Polar que ganhou aqui o corpo do Thor e eu vou começar fazendo aqui pra ele, não só um volume, mas esculpindo a mão mesmo, usando uma outra ferramenta de dentista que eu tenho, uma coifa de cota de malha. E pra cobrir essa coifa eu esculpi aqui com os dedos mesmo um elmo de metal. Depois foi necessário fazer alguns detalhes de armadura, já que o Thor per se usa uma roupa meio diferente e não bem uma armadura. Então eu fiz aqui uns detalhes pra fazer uma divisa do peitoral e também umas calças de metal aqui bem parecida com uma armadura completa. Com a diferença dos braços que eu achei que ia ficar legal deixar os bíceps expostos. Além disso, vou colar aqui uma espada daqueles outros brinquedos medievais lá que eu mostrei. E aqui tá ele totalmente esculpido já numa pose bem heróica. Por último, sobrou o nosso Homem Hipopótamo. E já que a diferença do corpo pra cabeça tá bem clara e desproporcional, eu decidi investir num estilo mais cômico. E além disso, eu também decidi fazer ele num estilo um pouco mais moderno, com uma arma de fogo aqui do lado. Talvez vitoriano, eu diria. Então eu comecei com o básico também de cobrir aqui e fazer volume. E depois de fazer a cabeça dele aqui, que dá pra ver que tá bem caricato, eu decidi fazer uma peruca vitoriana pra esse cara. E eu vou fazer isso com camadas aqui de massa de biscuit também, que eu vou enrolar e texturizar aos pouquinhos. E aqui dá pra ver ele pronto. Normalmente eu não gosto de miniaturas num estilo mais moderno ou até contemporâneo. Mas esse cara aqui tá incrível com esse cabelo e com esse estilo todo. Eu simplesmente adorei. E aqui estão todos os homens feras esculpidos lado a lado. E tá na hora da gente dar uma base e uma pintura nesses caras. Então eu vou começar com a pintura base de preto, como eu faço sempre. Mas hoje eu quero testar uma técnica um pouquinho diferente. Então eu dei um dry brush aqui, bem pesado de branco, pra distinguir luz e sombra. E o mais legal nesse dry brush é que ele destaca muito os detalhes da escultura da miniatura, como dá pra ver aqui. Mas a técnica que eu quero testar é usar uma pintura um pouco mais diluída, pra manter essa luz e essa sombra ainda visível. Então eu tentei essa técnica, mas eu não filmei todo o processo, eu só filmei esse pedacinho aqui. Porque afinal de contas o vídeo já tá longo até demais e demorou pra caramba pra pintar tudo. Em alguns momentos essa pintura deu certo, em outros não. Mas eu vou deixar vocês verem o resultado e me dizerem. Com vocês agora pronto, os nossos homens feras. Eu vou deixar vocês verem o vídeo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto